Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo nesse canal, se não for inscrito já se inscreva porque serve todos os dias às 7 horas da noite e deixe seu like. E também me acompanhe no Instagram, né gente? E gente, hoje eu resolvi fazer uma faixinha nesse quartil porque eu não aguento mais. Tipo, eu decoro ele, fica legal, mas sabe, não dá pra deixar essa bagunça que tá... Não tem jeito esse quartil, sabe? E também eu quero limpar lá em cima do guarda-roupa. Vou mostrar pra vocês a situação que se encontra este recinto. Gente, é a situação que se encontra este recinto. Vocês estão entendendo? Ó, ali tudo bem, tá normal, mas eu preciso arrumar ali em cima. Eu quero arrumar ali em cima porque eu sinto que tem coisa ali que não precisa estar ali e eu preciso tirar. Pra cá tá até o quê? Quer dizer, não tá, né? Eu tenho um tênis ali que eu tirei e não guardei. Tá pra ali e ali tá até mais ou menos esse carrinho tá quase caindo ali, ó. Tô vendo. E ali vai ficar daquele jeito meio que tá. Ó, mas ó, aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui, minha gente, eu tô me irritando já com isso. Tipo, gostei dele, gostei. Eu amei. Só que o Hugo não deixa isso quieto. Ó, percebe? Isso aqui tá tudo amassado, tá vendo? Ele puxa isso, ó. Isso aqui tá todo solto. Aí eu tô... Vou tentar fazer essas moldurinhas assim, ó. Pra ficar moldura. Porque tem que... Desse papel aqui. Pra ver se segura. Assim, ó, ao redor. Pra ver se ele não puxa. Porque aqui, ó, ele não consegue enfiar o dedo, né? Enfim, eu vou tentar fazer isso também logo. Fazer primeiro isso. Por enquanto que ele tá dormindo. Porque se ele for fazendo, ele vai e arranca. Aqui eu cortei bem retinho, né? Mas enfim, deixei pra lá. Gente, eu sei a vocês que eu consegui. Tipo, um pouquinho de sacrifício e ficou coladinho, ó. Ficou meio torto, talvez. Mas eu consegui fazer uma moldura, ó. Ficou bom. Depois eu vou comprar aquelas fitas dupla face. E colar, que eu duvidei e largar. E ainda arranca. Mas enfim. Deixa eu... Eu vou começar arrumando essa prateleira aqui, ó. Porque aqui tá meus rímelos. Base. Batom. Tênis de yogur. O que que tem a ver, gente? Essas coisas aqui. Não tem nada a ver. Tirar tudo daqui. Isso aqui, ó. Tá afasta daqui. Eu não sei porquê. Porque, ó. Isso aqui eu tenho que guardar. Esse aqui eu tenho que guardar um negócio que eu vi aqui embaixo. Aí eu vou deixar aqui. E vai ajeitar isso aqui, ó. Que Jesus. E é isso. Vamos que vamos. Gente, agora que eu percebi que aqui tá faltando aqueles dois carrinhos que eu botei aqui. Tipo, eu tava brincando com eles hoje. Eu não sei onde foi parar. Mas enfim. Tá arrumadinho, né? Desse lado. Agora, ó o chão. Socorro. Simplesmente socorro, minha gente. Crê em Deus, Pai. Fora que eu ainda quero dar uma olhadinha ali em cima, né? Deixa eu dar logo essa olhadinha lá em cima. Gente, ó. Estou assando ali de cima. Fala. O que tu achou isso tudo? Eu vou tirar na... Isso aqui eu sei que é do carrinho dele. Que eu botei. Mas olha. Aqui tem um carrinho. Tem caixa. Ali tem esse brinquedinho que era... Ai. O que tem esse brinquedinho que era do andar de lado dele? Tem essa caixa aqui. Não tem nada, ó. Deixa eu tirar ele também. Tem essa sacola. Tem mais sacola. O que é isso? Android. Vou ver o que é isso. Ah, é um andadão. Eita, ele não acordou. Aqui tem algumas coisas. Manual, papel, barco de papel. Eu vou tirar tudo daqui. E mostro a vocês lá embaixo. Porque, ó. Tem mais coisa. A gente chegou aqui pra ajudar a mamãe a organizar. Carinha de sono. Minha gente, eu durmo muito. Cara dele. Gente, eu já tirei tudo lá de cima. Até que não tinha muita coisa. Também tá faltando a piscina de ouro que não tá ali. Mas, tipo... Tinha umas... Tipo, meu Deus. Quanta bagunça. Eu até encontrei... Um ímã. Tipo, até um ímã. Que era um calendário, tá? Eu vou virar pra vocês. Gente, eu até encontrei esse aqui. Que era uma girafinha. Que é uma girafinha, no caso. Esse aqui. Que era um calendáriozinho, sabe? Eu não sei como foi parar lá em cima. Mas, foi, ó. Enfim. Tá quebrado. Tem o chifre assim. É a cor mais fofa. Eu ganhei, inclusive, quando... Eu fiz aquele topo de bolinho. Que eu ganhei isso aqui. Enfim. Achei isso. Achei. Essa capa... Esse negócio aqui. Essa caixa de celular. Que tem o celular. Que era o meu antigo celular que eu tinha. Mais antigo do que esse. E do que o outro. Que esse aqui. Eu acho que sei lá qual era o celular. Faz um tempinho já. Depois desse, acho que... Depois desse aqui. Que era esse blue. Eu acho que eu já tive uns três. Pode quebrar. Não presta. Tá aqui guardado. Enfim, né? Enfim. Aguardem tudo. Oi, uva. Estou querendo botar o coisa do carrinho, ó. Eu vou já botar. Porque eu não deixo com esse negócio do carrinho. Porque ele fica passando por cima. Aí eu fico com medo dele cair. Mas enfim. Deixa eu tentar ler. Gente, eu achei também essa pasta. Que eu nem sei o que deve ter. Tem esse negócio de Sebrae. Eu acho que deve ser alguma coisa de escola. Certificados. Essas coisas. Sabe, ó. Vamos ver. Sebrae. Aí tem a... Ah, da Eucaristia. Essas coisas. O que é isso? Deixa eu ver. Tem fotos. Fotos de Yugo. E essa outra fotinha. Duas fotinhas de Yugo. Eu não sabia que estava aqui. Deixa eu ver o que mais tem. Tem isso daqui. Que eu não sei o que seria. Seria mais fotos. Ah, essas fotos. Estão ali. Que linda, viu? Quem é tu, menina? Aqui é a outra foto. Ui, não quer focar. Não quer ficar quieta. Fica quieta, menina. Tá complicado. Deixa eu ver se com flash melhora. Melhorou foi nada. Piorou. Mas aí tem essa. E esta. Tá vendo? Lindas. Deixa eu guardar. Tá dentro desse envelope. Deixa eu botar aquele que é pro ar. E aqui também tem, minha gente. A ultrassom de Yugo. Olha. Que exame. Eu não sei que exame é esse. Não é exame, é só envelope. Aqui também. Ai. Só envelope. E aqui é o... A ultrassom. Colhara. Aqui já tem. Aqui, ó. Masculinho. Olha. 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 E foi quando eu descobri. Tá vendo? Enfim, né? E é só isso que tem nessa pasta aqui. Agora vamos ver o que tem aqui. Outra ultrassom, minha gente. Outra ultrassom. A gente é bagaceira, viu? Pra vocês verem. Ó. Aqui foi a primeira ultrassom, no caso. Ali foi a que eu descobri. Aqui era a primeira ultrassom. Eu guardo tudo. Minha gente. Como eu sou guardadora de coisa. Pego. E aqui tem... Ave Maria. É o que eu guardei. Pera ainda. Isso daqui. Eu guardei isso, minha gente. Isso foi o que eu ganhei. Quando eu fiz a primeira ultrassom. Pra vocês verem. Pera ainda, Hugo. O que eu fiz no particular. Ainda. Olha o que ele... É lá na... Na clínica da... Dava. Dava isso. Com o CD aqui. É gravado. A ultrassom. E essa fraldinha. Ei, Hugo. E essa fraldinha. Olha o tamanhozinho dessa bostinha. Tá? Deixa eu guardar de volta. Ah, Hugo pegou a minha esfolta. Deixa eu guardar aqui, minha gente. Ela bagunçou todinha. Se resumiu a isso. Tipo, né? Deixei só isso mesmo. Tá susto, tá? Mas eu não vou mexer. Porque senão eu vou... Acabar gripando. Então eu vou deixar só assim. Não é mesmo? Agora eu vou arrumar isso aqui. É o que ficou. E é o que o menino tá fazendo. O que você acorda do menino fazer? Meu Deus. E quantos tesouros? Menino. Menino. Essa tesoura. Esqueci essa tesoura. Eu esqueci essa tesoura. Deus me livre. Criança do seu pai. E agora eu vou arrumar isso aqui bem rapidinho. Vocês sabem. Pela guarda. Agora eu vou dar uma lavada nesses tapetes. Porque da outra vez eu não lavei, ó. Olha o jeito que isso aqui tá. Embaixo. Deixa eu cuidar aqui. Gente, depois de muita luta, muita batalha, limpei esse chão. Lavei esses tapetes porque tava podre. Principalmente esses três. O Gutim derramando alguma coisa que foi pra baixo deles. Que misericórdia. Mas, ó. Olha ali em cima do guarda-roupa. Bem arrumadinho. Tá vendo também? Fiz uma faxinha. Fiz uma faxinha mesmo, viu? Fiz uma faxinha. Fiz uma limpada. Ali eu não achei ainda os carrinhos ficarem limpos. Mas, ó. Ficou até legal o quadro. Não ficou lento. Gostei dele assim. De longe até parece bonito. Mas, de perto. Misericórdia. Enfim, gente. Enfim, gente. E esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gosta desse vídeo, desse tipo de vídeo de faxinha, deixa o like. Porque é cansativo. É cansativo. De ser cansativo, é. Mas, enfim, gente. Deixa o like. Se inscreva no canal. Porque tá saindo de todos os dias às sete horas da noite. E é isso. Vamos, 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 vamos. Que Jesus. Tomou. E ainda assim. Isso. Eu só limpo o quarto. Depois eu vou limpar o restante da casa. de Misericórdia. E agora, gente. Fiquem aí, né? Voltem. Fiquem não, né? Voltem amanhã para ver o próximo vídeo. Ok? Tchau.